Uma casa de sabores, uma verdadeira salumeria titiliana, onde encontramos especialidades feitas na casa, queijos locais e do resto da Itália, e os salames, que fazem parte do hábito diário do siciliano, que comem muito bem diariamente em suas casas. Giacomo, me diga, qual é o hábito realmente verdadeiro de se comer bem com os salames e outras delícias aqui na Itália? Comer produtos genuínos, da forma caseira, mais natural possível, sempre com gêneros muito bons. E o que procuram mais para levar para casa aqui na tua salumeria? Comer as pancetas, o presunto cru, os embutidos de porco e a nossa mortadela. Isto é um hábito cultural da Sicília, não? Sim. O siciliano e todo o italiano. É como se fosse um esporte nacional. Sim. Vamos começar por essas especialidades. O que temos aqui? Pizza focaccia, feita com massa e muito óleo extra virgem, e com fiambres, e fica muito crocante. Depois, estas outras, com molho de tomate, queijo, como se fosse um sanduíche. O conhecido e típico larantini, recheado com molho de carne de porco e de vaca, com queijo, e depois ele é frito. Mostra para a gente essas outras especialidades que você tem aqui. Este, o genuíno presunto cru, feito com a coxa do porco, com osso, e que fica maturando de 6 a 18, até 24 meses. E depois, outros dois tipos de presunto, o São Daniel e o Parma. Estes são outros cortes de porco, o speck, que tem muita gordura, com partes de carne, e que também é defumado. Esta é a pancheta, feita com um corte da barriga do porco, que depois é enrolada e maturada nesta forma. E este é um salame tipicamente siciliano, é um salame doc, vamos assim dizer. Salames que maturamos de 8 até 12 meses, são salames tipicamente sicilianos, tipo doc, que utilizamos uma técnica e temperos totalmente locais, e feitos com a carne do legítimo porco preto da Sicília. Eles são criados soltos, nunca confinados, que dá uma carne bastante diferente e saborosa. E os queijos que a gente encontra aqui, Giacomo? Esta é a ricota do leite da cabra, e esta outra a do leite da vaca. São elaboradas em duas regiões distintas, mas precisam ficar reposando de 2 até 3 dias. Desta forma, todo o líquido vai sair, depois leva um pouco de sal. Está pronta, inclusive, para ir ao forno, e sai como um tipo de queijo gratinado, que podemos ralar e servir sobre as massas e as verduras. E aquela outra ricota, que pode ser servida na mesa como um antepasto. Esta é a ricota maturada, totalmente seca no sol. E essas especialidades que são feitas aqui na tua casa, o que são? Estas são verduras, que levam vinagre, são salgadas, e depois esprememos o líquido. E depois colocamos tudo no azeite extra virgem de oliva. Temos os pimentões doces, não picantes. A berinjela, que é cortada em pequenos pedaços, lavado com água e sal, depois vinagre, e depois tudo é espremido. Colocamos em tigelas com óleo e temperos. Conservas de verduras, com cenoura, alcachofras, aipo. Esta outra com cogumelos, todos de cultivo, picotados, e o acabamento de todos é igual. Com sal, pouco ou muito, vinagre, e depois os condimentos, como as pimentas, o orégano, o alecrim, aipo, que dão um perfume e apetite. Perfeito. E as azeitonas, acredito que elas são bastante temperadas e saborosas. As azeitonas são maturadas para se retirar primeiro a parte ácida. Depois são colocadas em água e sal por seis a oito meses, para a segunda maturação. E depois colocamos água fresca para se lavar o excesso de sal. E aí acrescentamos um pouco de vinagre, aromas naturais, pimenta, orégano, óleo, e servimos assim. E aquilo acredito que sejam tomates secos. Sim, tomates secos, cortados e secados ao sol com muito sal. Quando estão já bem secos e desidratados, são lavados e colocamos no vinagre, aromas, azeite de oliva, alho e orégano. Hum, sabor. Grazie a te. E essa foi mais uma matéria com oferecimento da Decanter. Sempre a melhor sugestão de vinhos nas expedições de sabor. O peixe de carne é peixe. A mamãe usava pescadinha. Mas eu não vou rechear. Eu vou fazer bolinhos assim para fritar. Ó, aqui ó.